Lula vira réu em mais um processo. Dessa vez, a Justiça recebeu a denúncia que diz que o ex-presidente e os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo ganharam propina para beneficiar a Odebrecht. O Lula continua no seu inferno astral. Na véspera dessa decisão que o tornou réu, ele deu uma entrevista dizendo que não admitiria sair da cadeia se tivesse que utilizar tornozeleira. Ele disse que tornozeleira é para bandido ou pombo-correio. Bandido ele é, porque já foi condenado. Pombo-correio não pode ser porque está preso, o pombo voa. Então, veio mais esta ação penal, é a sexta ação penal, afora a condenação que ele já, que levou ele à cadeia e a outra que está por vir no TRF-4, já foi condenado em primeira instância, no caso do sítio de Atibaia e aguarda a confirmação dessa condenação pelo TRF-4, que é o tribunal de segunda instância, que julga os casos da Lava Jato de Curitiba. Havendo a confirmação do TRF-4, que parece provável, o Lula ganhará mais um prazo na cadeia e essa perspectiva de que ele saia porque o STJ diminuiu a pena dele, no caso do Triplex, essa perspectiva se esvai. Ainda que ele saia, ele volta para a cadeia. Então, o Lula está num inferno astral, ele se condenou pelos atos que praticou a um vexame perpétuo. Alexandre. Olha, eu queria lembrar uma frase muito boa do nosso companheiro Carlos Andreasa, quando ele diz que a oposição está presa com um preso. Realmente, a oposição no Brasil está sem discurso, está sem narrativa, sem proposta para o país. Fez manifestações em cima de uma fake news, que é que haveria 30% de corte na educação, o que se sabe que não é verdade, era 3,5% de despesa das estatais. Então, a oposição brasileira, em algum momento, vai ter que entender que o Lula está preso, que o Lula é passado, que o Lula não tem mais o que contribuir para a política brasileira e, se eles quiserem realmente ter um espaço nas próximas eleições e voltar a ter algum protagonismo, eles precisam recuperar o recurso e esquecer esse criminoso na cadeia.